Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o LulaGames e hoje a gente vai dar uma olhada no preço dos jogos, mano, vamos saber quanto que tá custando os jogos, eu tô sabendo aí que tá tendo promoção, tá tendo promoção aí, eu tô querendo comprar um jogo, então a gente vai pesquisar agora, vamos saber quais são os jogos que estão na promoção aqui na Microsoft Store, pra quem tem Xbox One, Xbox 360, vamos dar uma olhada aqui, cara, eu gosto muito de olhar aqui na seção dos mais jogados, que é os jogos que a galera está jogando, né? Vamos ver aqui, vamos entrar aqui, ainda vai deixando o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito e vamos lá galera, vamos lá, ó, aqui tem alguns jogos aqui, tem esse Fortnite aqui, mas Fortnite é grátis, mano, você pode baixar ele grátis, né? Você não paga nada, você não paga nada pra jogar e é um jogão, Fortnite, vamos entrar aqui, ah, mas tem aqui uns complementos para o jogo aqui, galera, ó, tem o Barrel Royale do Fortnite, um pacote de 10, 19, 49 reais, 120 reais, 200 reais, caraca, muito caro, Duzentão, mano, quem é que vai pagar duzentão nisso aqui, cara, né? Apesar que tem, tem gente que dá mesmo, tem gente que gasta mesmo, cara, e esse é um jogo que todo mundo tá jogando, é um jogo que tá fazendo muito sucesso, mano, caraca, agora deixa eu fechar aqui, Rainbow Six, 119 reais, galera, tá na promoção esse jogo aqui, hein? E eu vim dizer que é muito bom o Tonclan's Rainbow Six Siege, de 149 tá 120 reais, mano, e claro, pra quem é gold, né, se você, né, tá pagando lá a assinatura gold lá, você tem desconto, mano. Eu tenho vontade de baixar esse jogo aqui, pirata não, comprar, olha aí, já tô já falando, tenho vontade de comprar, mano, baixar pirata não. FIFA 18, cara, esse aqui eu tenho, eu comprei original, 83 reais, caraca, ele é duzentão, mano, caraca, duzentos e nove reais, tem sempre um desconto aqui pra quem é gold, mano. Quem aí joga FIFA aí, alguém joga FIFA 18? Galera, larga de ser viciado aí em Eurotruck, mano, caraca, GTA tá 99,50, cem reais. Tá um descontão, galera, cem reais, eu comprei o meu na Steam por 50 reais, mano, cinquentão, eu comprei o GTA 5. Cara, esse é o jogo que eu quero comprar, mano, o PlayerUnknown's Battlegrounds, cara, esse é o jogo que eu quero comprar, mano. Esse jogo aqui é muito bom, cara, tá custando cento e vinte e nove reais, caraca, mano. Cento e vinte e nove reais, eu vou comprar esse jogo aqui, galera, compre esse jogo pra gente fazer live de PlayerUnknown's Battlegrounds. Vamos lá, vamos ver aqui outro jogo aqui. A FIFA 17 já tá velho já, né, mano. Agora, esse aqui, mano, Sea of Tees, esse aqui é um jogão, hein, a galera tá jogando bastante, Sea of Tees, é um jogo de pirata aí, mano. Quanto que tá custando? Cento e noventa e nove e noventa e cinco reais. Incluindo com o Xbox Game Pass. Deixa eu ver se tem outra novidade aqui. Ah, o Far Cry 5, galera, vamos ver quanto que tá. Duzentão, cara, duzentos reais o Far Cry 5. Eu posso baixar ele também no PC e no Xbox? Ah, não, aqui é só no Xbox One? Pô, tinha que ter aqui a opção para PC também, cara. Aí, um jogão, hein. Jogão, jogão, jogão. Adquirir, vou adquirir. Só que não, né, galera, eu tô mais duro do que... Agora, esse jogo aqui já me recomendaram já, que é o Assassin's Creed Origins. Tem a versão aqui de luxo. O quê? A versão de luxo tá cento e trinta e sete reais. De a versão Gold, cento e setenta e nove. Cara, tá barato, mano. Tá barato, tá barato, galera. Compre, 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 compre. Compre, compre. Galera, é todo mundo duro. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Dragon Ball, esse aqui, Xenoverse. Duzentos e cinquenta reais. Caraca, não doa não, mano. Não doa não. Dragon Ball, Xenoverse. Eu não gostei muito, não. Eu tenho o Watch Dogs 2. The Witcher. The Witcher também tá cententa e um e cinquenta. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, eu quero esse aqui, cara. Injustice 2. Eu quero esse jogo aqui, mano. Cento e sessenta reais. Jogão, hein, galera. Jogão. Eu quero esse aqui. Cento e sessenta. Alguém pode me dar aí de presente pra mim? Só que não, né, galera. Só que não. Eu ouvi dizer que o Forza tá na promoção, velho. É verdade isso? Será que tem Forza aqui? Claro que tem, né, o Jeng? É, deixa eu ver aqui. O Forza também tá na promoção. Deixa eu ver aqui. Novos lançamentos. Não, Forza não é lançamento. Deixa eu ver aqui. Vambora, vambora. Deve estar lá embaixo. Caraca, tem até um novo jogo de moto aqui, ó. The Easily of Man. Ó o Train Seaworld. Caraca, mano. Train Seaworld. É um simulador? É um simulador ou ele constrói? Ah, é um simulador de trem, galera. Ó, na verdade, eu já baixei um simulador de trem e não gostei muito, né? Ah lá, o Dirt tá 250 reais. Caraca, ó. Ride 2, cara. 249 ainda. Nem é mais lançamento. Caraca, tá aí, ó. Train Simulator pra quem gosta de simulação aí. De trem. Ah, eu fui pro início. Galera, vamos dar uma olhada aqui no jogo de... Vamos dar uma olhada lá no... Na Steam, cara. Será que tem promoção aqui na Steam? Steam. Vamos ver aqui. Ai, ai. Deixa eu ver aqui que tem algum jogo aqui na promoção. Far Cry tá 159. Aqui é sempre mais barato. Cara, esse jogo de moto aqui é novo, mano. É novo. Vamos dar uma olhada aqui em outro. Ó, o Far Cry 159. Cara, vamos dar uma olhada aqui no Eletruc Simulator. Quanto que tá custando o Eletruc? Quanto que tá custando o Eletruc Simulator? Vamos ver aqui. Ah, o Eletruc sempre é barato mesmo. Olha lá, cadê? Quarenta reais, cara. O pacote aqui, o quê? Esse pacote é dezesseis reais. É. Quarenta conto, cara. Olha o Eletruc. Extremamente positivas, mano. Muita gente. Agora, vamos dar uma olhada aqui no American Truck. Pra ver quanto que tá custando o American. Cinquenta e seis reais. Baixou, hein? Cinquenta e seis reais o American Truck Simulator. Vamos aqui na página inicial. Bom, a galera sempre pergunta quantos jogos que eu tenho. Ah, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse jogo aqui, cara. Esse jogo aqui é maneiro pra caraca. É On The World Truck Simulator, cara. Ele é tipo o Eletruc Simulator. Cara, esse jogo eu vou comprar, mano. Esse jogo aqui é bom pra caraca, mano. Olha só os gráficos desse jogo. Olha lá, a cabine se mexe. Cabine dá aquela mexida balançada. Olha lá. É esse jogo que eu falei uma vez. Mas tá neutras ainda. Pô, ninguém tá gostando do jogo. Esse jogo, ele tá em desenvolvimento, né? Tá custando trinta e quatro reais. Não sei se eu compro, cara. Eu não sei. Não sei. Então, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje. A gente tá dando aqui uma olhada aqui. Nos preços dos jogos. Hoje em dia tá difícil. A maioria dos jogos são caros. Tudo acima de cem reais. Pra quem não trabalha é difícil. Você chegar ativo e pedir pra sua mãe. Mãe, me dá cem reais pra eu comprar um jogo. Com certeza a sua mãe não vai te dar cem reais pra você comprar um jogo. Então, o jeito é você arranjar um trabalho, mano. E trabalhar, mano. Arranjar um trabalho. Trabalhar. Ganhar dinheiro. E é isso aí. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Esse são o nosso vídeo pra gente olhar aí os preços. Um abraço pra vocês e até a próxima. Valeu.